Fala pessoal, tudo bem? Falo aqui com vocês, o Otávio da Tauro Relógios e hoje estou com uma listinha aqui, tem um tempinho que a gente não grava vídeo aqui para o canal, estamos até com cenário novo, depois eu mostro mais um pouquinho, umas firulas aí que a gente trouxe para melhorar o visual realmente dos vídeos, mas isso é um assunto para um segundo momento. O objetivo hoje, estou levantando para vocês um consolidado de 10 dúvidas, que são as dúvidas mais frequentes de todas as caixinhas de perguntas que eu abri no mês passado, no mês de setembro e também agora no mês de outubro, essa primeira quinzena até o dia 15. Eu devo estar aberto aí mais ou menos umas 8 ou 7, não sei, caixinhas de perguntas e tem algumas dúvidas que sempre são reincidentes e nessas dúvidas eu procurei listar aqui para vocês, estou com uma colinha aqui, um rolo de crânio, ninguém grava nada de cabeça, mas são as principais 10 dúvidas que as pessoas mais nos perguntam, para os nossos clientes mais têm dúvidas em relação a isso. Listei aqui de 1 a 10, vou citar para vocês o tópico e vou falar um pouquinho sobre, beleza? Antes de mais nada, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito e quer receber o nosso conteúdo em primeira mão, assim que for postado, se inscreva no canal e assinarei o sininho, ative o sininho para você ser notificado assim que o vídeo subir para o ar. Então vamos lá, primeira dúvida aqui, essa dúvida aqui é bem corriqueira, tá galera? A dúvida é, relógio fóssil é bom? Olha, é bom, grande maioria dos relógios são bons, é muito difícil ter no mercado hoje um relógio que é ruim, geralmente os relógios ruins, ruins, ou são relógios assim muito, muito vagabundos, bem baratinhos, ou são relógios réplica, as falsificações no caso. Fora isso, quase todo relógio praticamente é bom e cumpre aí o seu papel de forma muito satisfatória. A questão é, a fóssil é uma marca, uma grife focada em roupas e acessórios e não é uma marca que tem, eles não tem autoridade, eles não tem aí histórico de criação, venda e desenvolvimento de relógios. Então nesse caso fica um pouco complicado recomendar um relógio fóssil que entra na mesma questão de relógio fóssil, diesel, alguns Armani, tem Armani que é bom, esses relógios que são marcas fashion watches, marcas de roupa, eu geralmente não recomendo como relógio em si, pois a marca simplesmente demanda para alguma fábrica da China, estilos de modelos que geralmente a própria fábrica da China sugere para a marca e a marca pede para imprimir um logotipo no relógio e desenvolve um relógio que muitas das vezes, até outras marcas vendem relógios parecidos. Então é um pouco complicado esse tipo de relógio porque entra nesse tipo de detalhe que fica, vamos colocar assim, muito comum. Porém é um relógio bom, eu já tive relógio fóssil no passado, acho que 2012, 2011, não sei, eu tive dois fósseis, já vendi alguns também e são relógios aí que eu até gostei, são grandes, eram caixa 45, 46 milímetros e foi satisfatório. Porém o preço que eu paguei na época eu não tenho coragem nenhuma de pagar hoje, foi muito, muito caro para um relógio simples com a máquina aí, uma máquina simples japonesa que quando a gente abre o relógio não tem mais plástico do que equipamento de fato lá dentro. Então esse é um dos motivos que eu faço um adendo aí para terem cuidado ao comprarem relógios aí com marcas de roupas. Sempre prefira relógios com marcas realmente que são de relógios. A segunda dúvida, essa dúvida aqui, ela é muito recorrente, ela é o seguinte, por que vocês divulgam tanto o Cássio Duro? Vamos lá, para quem não conhece, Cássio Duro é um modelo, é o Cássio Marlin, é o Cássio Diver, é realmente um relógio feito para mergulhos, suporta mergulhos e hoje não é o nosso relógio mais barato do site, está longe de ser o nosso relógio mais caro, porém é hoje, como eu posso dizer, eu recomendo como a melhor compra do nosso site, não sendo um relógio automático, vale frisar. O Cássio Duro hoje é um relógio que está muito abaixo de mil reais, ele bate de frente com os relógios quartos das outras marcas, Citizen, Seiko e Oriente, que são relógios aí na casa de mil e trezentos reais. Então eu tenho certeza que quem comprar um Cássio Duro hoje vai estar levando para casa um Diver de qualidade, um relógio muito, muito barato em relação a tudo que ele entrega, é um relógio que ele varia e ele sempre está girando em torno de 600 a 800 reais, preço final já com opção de parcelamento, a vista cai bastante. É um relógio que eu recomendo muito, é um relógio com caixa 44mm, coroa rosqueada, é um relógio que tem acabamento muito, muito bom nos ponteiros, nos trastes, é um relógio que tem vidro bonito, a pulseira bonita, é um relógio, claro, inspirado no visual submarino, não tenho dúvida disso, porém é um relógio hoje que é o mais vendido do nosso site. E além de ser o mais vendido do nosso site, é um relógio que ele tem a melhor avaliação no pós-vendas. Então assim, é o melhor relógio do site? Não, porém acessível a um preço aí que dá para a gente, em questão de um, dois, três meses geralmente, separar uma graninha no final do mês para comprar, é um relógio de entrada muito, muito bom. A própria venda dele, por ser o primeiro em vendas no site, já é um indicativo do porquê que ele é bom, porque as pessoas avaliam os reviews, avaliam as compras, as pessoas próprias procuram aí no Google e no YouTube e se viram atrás de informação, além das que a gente fornece e chegam à conclusão que é um relógio muito bom. Então acredito que esse é o principal motivo. Um, por ser diver, que é o que a gente mais vende hoje, que as nossas clientes mais querem, dois, por ter um preço baixo e três, por ter qualidade extrema. Isso faz muita diferença, não tenho dúvida que é um relógio que você não vai se arrepender. Ele sempre está disponível no nosso site, geralmente na pré-venda, a praça de entrega está dando aí uns 32, 53 dias e eu tenho certeza que se você comprar, vale a pena esperar. E claro, não gostou? Devolve. A Tauro hoje, ela tem, nós seguimos as leis de consumo, então se você não gostou, você tem sete dias para devolver. A questão é, desde o ano passado que a gente começou a vender o Cássio Duro, nós tivemos zero devoluções. Então é um sinal aí de que as pessoas ficam satisfeitas e também quem compra o Cássio Duro, geralmente entra achando que quer gastar um pouco, gastar um valor um pouco menor e com o tempo eles vão progredindo aí, migrando para relógios superiores, relógios aí no nível acima. Então, respondendo, por que eu divulgo tanto? Porque é bom, é o nosso maior lucro, longe, é um lucro muito pequeno, porém, é um lucro pequeno, mas que gera satisfação extrema. Então, por isso que a gente continua vendendo e divulgando aí sem problema nenhum. É um dos relógios que são os carros-chefes hoje do negócio. Dúvida número 3. Está tendo algum atraso nas entregas? Não. Em maio, março, perdão, quando começou a crise do coronavírus, a gente começou a ter impacto nas entregas. Tem até um vídeo que eu postei aqui no canal, bem lá no início da crise do coronavírus, falando sobre os atrasos que nós tivemos e quais eram as soluções. Seguimos o plano de meta, seguimos o plano estratégico, fizemos várias alterações, uma delas que até é boa, né? O problema é ruim, claro, ninguém acha o coronavírus bom, é péssimo, é muito ruim, porém, ele nos trouxe uma pressão positiva e conseguir uma nova forma de entrega, conseguir novas transportadoras, novos parceiros comerciais e a gente está batendo recorde de entrega. A gente prometia lá no passado 45 dias úteis, agora a gente está prometendo em torno de 37, mas estou tendo entrega aí entre 26 e 31 dias. Então, a situação está melhor, se a dúvida era essa. A dúvida número 4. Thales, você recomenda o uso de Watchwinder ou Watchwinder? O que seria o Watchwinder? É aquele girador de relógio, né? Você coloca o relógio naquela máquina, liga e ele fica lá girando o seu relógio naquela caixinha em vários sentidos, né? Fazendo aí rotações e etc e tal. O objetivo dessa máquina é dar corda no relógio. Então, para quem não sabe, os relógios mecânicos automáticos, eles, com o movimento do pulso, ele pega a corda. Ou com o movimento de andando ou girando pela coroa, é uma forma de dar corda no relógio, geralmente, no relógio automático, né? Tem alguns que não tem corda pela coroa, a maioria tem. Nesse caso, o Watchwinder, o que ele faz? Ele simula o movimento do braço, o movimento do corpo, durante um grande tempo, um longo tempo. E aí, esse movimento, ele vai dando corda no relógio, sem você precisar de chacoalhar ou andar com o relógio durante o dia. Então, de certa forma, o Watchwinder, ele traz um conforto para o usuário, para que o usuário possa já sair de casa, do trabalho, de onde o relógio estiver, já com o relógio carregado. E não precisar ir ficar dando corda no relógio ou carregando durante o dia. Então, o objetivo do Watchwinder é esse. Agora, se eu recomendo, eu acho que é mais uma firula, é mais uma acrobacia bacana, algo legal de se ter, do que algo realmente muito prático. Porque, além de ele ser um pouco caro, geralmente que custa o valor de um relógio, em média, claro, alguns cabem dois, quatro, seis, oito, até dez relógios, mas o Watchwinder, ele tem uma metade da turma que recomenda, e outra metade que não recomenda. Eu recomendo, por ser algo bacana e bonito. Dá para completar a coleção de forma legal, é algo visual, é algo que chama a atenção. Eu teria, eu ainda não tenho, já tive dois bacanas, mas já vendia, não estou sem nenhum no momento, mas eu teria um novamente. Só para usar um pouquinho e, sei lá, fazer uma firula, como eu falei para vocês. É algo legal de se colecionar. Porém, tem uma turma que não recomenda. Porque se você deixa o relógio muito tempo lá, rodando, sem necessidade, algumas pessoas alegam que existe atrito. Querendo ou não, o relógio funciona na base do atrito. É uma tensão que é gerada, e essa tensão depois é dissipada aos poucos, que faz um bom tempo de segundos, minutos, e todo o mecanismo do relógio girar. Então existe, sim, atrito, e atrito gera desgaste. Então tem alguma turma aí de pessoas, que são conceituadas, claro, que elas não recomendam e alegam que o uso excessivo do Watchwinder, o Watchwinder, pode gerar desgaste no relógio. Então fica a seu critério. Na minha opinião, pelo que eu já tive, pelo que eu já usei, algo que eu já li em vários lugares, usar pouquinho não tem problema. Alguns minutos ali só para acordar os relógios e deixar o relógio carregado. O que eu recomendo é o uso excessivo, deixar lá a máquina girando sempre. Isso aí é fora de constatação, na minha opinião também. Dúvida número 5. Thales, você prefere relógios quartz ou mecânicos automáticos? Mecânicos, no geral. Essa dúvida, eu acho que de 2015 para cá, é a dúvida que mais surge. Na minha opinião, é uma das maiores dúvidas da turma em relação ao qual o relógio escolher. Aqui atrás, eu tenho alguns pôsteres aqui, são quatro relógios mecânicos, todos, no caso, mecânicos, alguns automáticos, alguns a corda manual. Porém, eu tenho uma preferência por relógio mecânico. De preferência automática, que é mais fácil de usar, não precisa de girar a coroinha no início do dia. Essa é a minha preferência. Apesar de que eu estou gravando um vídeo para vocês, eu estou aqui no pulso com um quartz solar. Esse aqui é um Seiko Golden Tuner. Mas eu prefiro sim os mecânicos, apesar de eu ter alguns quartz, a maioria deles solares, como esse aqui que está no meu pulso, pelo fato de serem mais originais ao início de quando surgiram os relógios. Então, eu acredito que é algo assim... Claro, tem relógio quartz muito bom, por sinal esse que eu uso muito, não é dúvida para ninguém. Deve ter uns dois meses que eu estou usando praticamente todos os dias. Estou gostando muito. Eu sou assim, né? Eu geralmente pego um relógio para usar e uso até enjoar. Eu tenho vários. Mesmo se eu tiver com a coleção pequena, eu consigo usar um relógio até cansar para depois trocar para outro. Mas em relação à escolha, só para justificar para vocês, essa escolha se deve pelo fato do relógio mecânico ter realmente a quarescência da relogioaria. Ele realmente foi feito, pensado para poder ser preciso de forma 100% mecânica. Então, foram aí diversas, centenas e milhares de cálculos, testes e vários detalhes de engenharia, micro-engenharia, até chegar na construção de um relógio com centenas de peças. Então, eu acredito que o valor está nisso. É ultrapassado? Claro que é ultrapassado. O relógio já tem... Vamos colocar aí mais de séculos que existem relógios. E os relógios começaram de forma mecânica que são, sim, ultrapassados. Porém, o gostoso da história, o gostoso dessa área, o que realmente me fascina, o que me deixa, assim, interessado, de fato, é saber que algo tão antigo pode ser feito de forma tão bem feita até hoje e ser preciso e marcar o tempo, que é muito mais do que só marcar o tempo para a gente saber que horas são. A gente carrega no pulso um pedaço de engenharia. É como se tivesse um carro hipercomplexo dentro de uma caixinha, dentro do seu pulso. Então, eu acredito que é mais ou menos por aí. É pela complexidade e por ser algo raro, que com o tempo está diminuindo esse tipo de vontade de ter esse tipo de relógios. Hoje, com os relógios aí quartzo, desde 1970 para cá, desde a crise do quartzo, e os relógios só vêm evoluindo, e tem até smartwatch, que hoje são os relógios inteligentes, acaba que a forma de marcar a hora o que o relógio traz do pulso para a gente vem mudando. Mas a essência, a origem, eu acredito que precisa e vai ser mantida. e eu gosto disso. É um dos motivos que eu prefiro sim os mecânicos. Seis. Pergunta número seis. Tem relógios usados à venda no site? Hoje, não. Não temos nenhum. Eu estou gravando esse vídeo aqui. Hoje, a gente está na metade de outubro. Não vou falar um dado, porque não é que eu posto ele amanhã, vamos dizer. A gente está na metade de outubro e hoje não temos nenhum relógio usado no site. Já tivemos no passado, vários. Geralmente, os relógios usados são os relógios que eu coloco da minha coleção pessoal ou relógios que entram em algum tipo de troca com o cliente. Aí, geralmente, eu repasso com um desconto para vocês, até para o negócio continuar girando. Mas hoje, não tem nenhum usado. E quando tiver algum usado, eu recomendo a vocês que não procurem inicialmente no site. Procurem inicialmente no nosso Instagram. O Instagram, geralmente, é o meio de comunicação que eu uso para comunicar com mais frequência. Então, eu recomendo que você acesse o nosso Instagram. É o arroba tal underline relógios. E, geralmente, eu divulgo lá, mando um link de pagamento para o cliente que me chama lá. Então, é uma forma mais interessante e rápida de não perder o nosso conteúdo. A dúvida aqui, número 7. Em até quantas vezes o site está parcelando no cartão? 10 vezes. O nosso site já parcelou no passado, com 12 vezes, mas era com juros, então ficava bem puxado. Hoje, a gente consegue um parcelamento em 10 vezes sem juros, em 10 vezes iguais. praticamente 99% dos relógios se enquadram no preço que tem a parcela mínima para esse parcelamento de 10 vezes. E é um valor, é um prazo interessante que dá um relógio no ano, vamos colocar assim. E se você compra dois, compra o segundo e vira um ano pagando. É interessante frisar que é o seguinte, quem quiser usar o cartão tem essa opção de 10 vezes. Porém, se você quer utilizar boleto ou pagamento via transferência bancária, nós temos hoje dois bancos que a empresa trabalha, a gente está te dando um desconto de 17%. Então, é uma forma interessante de estar economizando. Pergunta número 8. Por que a linha Seiko SKX subiu tanto de preço, Tales? Olha, para quem acompanha o mundo da relogiaria, rapidamente vai entender o motivo da subida de preço. Hoje, o SKX vale mais ou menos praticamente quase o dobro do que ele valia lá em 2017. Porém, tem um motivo. Em 2018, o SKX foi descontinuado. Isso aí, ele foi morto, eles mataram ele literalmente da coleção Seiko. Ele saiu da linha, então ele foi totalmente descontinuado no mundo todo e não se fabrica mais Seiko SKX 007, 009 e companhia limitada. São relógios de projetos antigos, porém, são projetos antigos vencedores que vêm aí dando muito resultado tanto em venda quanto em entrega para o consumidor há muito tempo. É um relógio diver de verdade, é um relógio que aguenta de fato o mergulho, coroa rosqueada, fundo rosqueado, tampado, sólido. É um relógio que fez muito sucesso, continua fazendo e já está se tornando raro. Este é o principal motivo da subida do preço. Então, aquela relação antiga lá, demanda versus oferta, se existe uma procura grande e existe uma oferta pequena de quantidades, a tendência é a turma reajustar o preço, o preço subir e quem realmente quer condicionar, quem perdeu a oportunidade de comprar durante os anos e aí passados, tem a chance de comprar agora, porém, com preço bem acima do que era o padrão. É justo? Não sei. Eu acredito que o próprio mercado se regula. A questão é, a Tauro, ela continua ganhando o mesmo tanto ou um pouquinho menos no preço do SKX em relação a 2015, 2016, 2017. A gente simplesmente está pegando o valor que o fornecedor internacional está vendendo para a gente, a gente consegue negociar em alguns lotes e alguns preços razoavelmente bons, a gente põe a nossa margem, que é o lucro para tudo continuar funcionando e revende para vocês aqui no Brasil. A questão é, para a gente não faz diferença um SKX vendido em 2017 ou vendido em 2020. A grande questão é, imposto, taxa, tudo que é pago agora em 2020 é um pouco maior do que em 2017. Para Tauro não está fazendo diferença nenhuma. Agora, para quem é cliente e, sei lá, estava juntando dinheiro, estava guardando uma grana para comprar lá atrás e não comprou e quer comprar agora, vai ter que desembolsar um pouquinho mais. Porém, ele está se tornando raro e quem comprar agora e guardar tem grandes chances de manter o relógio impecável de não perder dinheiro nenhum ou até apurar um lucro no futuro se quiser, de fato, vender. Não é recomendação de investimento, porém, é algo que eu tenho hoje como ideia. É uma forma que eu vejo o mercado acontecendo hoje, vamos dizer assim. Pergunta número 9, quase acabando, tá, galera? Vou responder só 10 horas. A pergunta número 9 é o frete ainda está grátis para todo o Brasil? Sim, está grátis para todo o Brasil. Temos duas opções de fretes. Temos aí o frete pack, que é grátis para praticamente qualquer compra acima de R$200 no site. Acredito que a gente não tem produto abaixo de R$200, se tiver R$1 ou R$2. Então, o frete sim, grátis, com rastreamento, com seguro, com acompanhamento pelo site dos Correios, acompanhamento pelo WhatsApp. Quem quiser pedir ajuda no WhatsApp ou no chat do site, pode chamar lá que a gente passa para vocês, mas continua grátis. Afinal de contas, vendemos produtos caros com alto valor agregado, então, nada mais justo do que dar o frete cortesia. Agora, se você quiser um frete hiper rápido, que seria o Sedex, na maior parte dos produtos é cobrado, mas a gente praticamente repassa o valor que o Correio cobra. Nada mais justo do que isso. E a última pergunta, essa daqui é, é uma pergunta icônica, é uma pergunta que não tem resposta certa, porém existe preferência. É a número 10. Seiko Samurai ou Seiko Turtle? Então, galera, vamos colocar aqui de lado o meu caderno. Então, de um lado a gente tem o Turtle, com visual mais vintage, com opção de dia da semana, além da data, e temos um relógio que, na minha opinião, é mais bem acabado na questão do tratamento do aço, a forma que o aço é polido. Do outro lado, a gente tem o Seiko Samurai, que é um relógio mais agressivo, que é um relógio um pouco maior, na minha opinião, ele veste maior no pulso, e é um relógio que tem um visual mais atual. Ambos, na minha opinião, são o mesmo relógio. Apesar do Turtle ter o calibre 4R36 e o Samurai o 4R35, a única diferença mecânica nos dois é a questão de um ter a data da semana e o outro não ter o dia da semana. Fora isso, são o mesmo relógio, mesma precisão, vão te entregar a mesma estanquidade, tudo idêntico. Vai mudar o visual. Eu sou o time Turtle, e você? Samurai ou Turtle? Comenta aí embaixo, e se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui seu comentário, eu vou tentar responder todo mundo e alguns links que eu vou deixar aqui para vocês. Já que a gente falou nesse vídeo sobre o Turtle e o Samurai, eu vou deixar o link dos dois nos comentários para você clicar e ver qual você prefere. E lá no início do vídeo, não sei se você lembra, eu falei também do Cássio Duro. Também estou deixando um link aqui com valor promocional. Beleza? Espero que vocês gostem. Até a próxima, galera!